No aniversário de 462 anos de São Paulo, a TV Vermelho veio aqui, na sede da Prefeitura de São Paulo, conversar com a vice-prefeita, Nádia Campeão. O que é São Paulo? O que se tornou essa cidade ao longo desses 462 anos? Bom, São Paulo é uma das maiores cidades do mundo, então isso já diz bastante, e uma das maiores cidades do mundo, em uma escala lá em cima, porque às vezes você tem cidades de 2 milhões, de 3 milhões, que são grandes cidades, mas uma cidade de quase 12 milhões de pessoas, são pouquíssimas no mundo que tem essa dimensão. Então isso nos faz pensar realmente de como chegamos a isso, é uma mega metrópole, como é que 12 milhões de pessoas vivem num território articulado numa mesma realidade e vivem, trabalham, estudam, consomem, têm o seu lazer, como é que se abastece uma cidade de 12 milhões de pessoas, como é que 12 milhões de pessoas se movimentam todo dia para uma rotina, cada um tem uma rotina diferente, então é uma coisa absolutamente extraordinária, mesmo nos padrões urbanos atuais, chegar a uma cidade de quase 12 milhões de pessoas é uma coisa incrível. Então eu acho que no ambiente do Brasil, São Paulo é uma cidade única, você não vai ter nenhuma outra nessa dimensão, e ela ombreia com cidades do mundo muito poucas. Então isso cria já uma situação fantástica. Além disso, a forma como São Paulo foi se moldando, essa presença muito forte de gente de muitos lugares diferentes. Você tem os paulistanos que nascem aqui, mas também já são de diversas gerações, mas aqui nós temos uma presença forte de imigrantes de fora do Brasil, que deram uma contribuição enorme para a formação de São Paulo, mais a imigração italiana, a imigração japonesa e tantas que formam São Paulo, mas muito forte também das outras regiões do Brasil, principalmente do Nordeste, a presença de São Paulo. Então isso tudo foi se misturando aqui, fazendo um amálgama dessas contribuições todas, e portanto além de ser uma mega cidade, ela é culturalmente uma cidade única, porque aqui tudo se ambientou, tudo se plasmou. Então os italianos não são mais aqueles italianos que vieram da Itália originalmente, eles são ítalo-brasileiros e paulistanos, pessoal da Moca, de todo lugar, e assim por diante, então você tem hoje uma mistura incrível de descendentes italianos que frequentam os ambientes dos japoneses e os portugueses, com suas padarias que já se incorporaram completamente à vida de todos, enfim. Então eu acho que isso faz realmente São Paulo uma cidade única no país, e eu acho que até no mundo ela tem suas características muito próprias. Uma cidade, como a senhora apontou, tão cheia de diversidade, ela é acolhedora também? Eu acho que sim, claro, ela só é desse tamanho e com essa pujança, porque ela é uma cidade que acolhe. Difícil você achar alguém que veio para cá e depois de um tempo diz, nossa, mas não consegui me ambientar, não consegui encontrar outras pessoas com quem eu me identifique, não, aqui você tem todos os tipos, e todo mundo aprendeu a conviver com todo mundo, eu acho que isso é uma outra coisa importantíssima da cidade, e é uma das nossas apostas permanentes para o presente e para o futuro, que a cidade seja cada vez mais assim, que essa força se reproduza, cidade acolhedora, uma cidade que tenha tolerância com a diversidade, então isso tudo faz, cria um ambiente possível para 12 milhões de pessoas viverem juntas, então aproveitar o que a criatividade da cidade oferece para todos, mas eu acho que sim, é claro que no começo quem chega pode ficar um pouco intimidado pelo tamanho, fala, poxa, mas eu nunca vou conseguir dominar ou apreender essa cidade toda, mas com o tempo ela vai descobrindo os seus lugares, os seus caminhos, a sua turma, a sua tribo, vai conhecendo as outras, então cada um vai descobrindo a São Paulo que ele gosta mais, não é igual para todo mundo, mas ela permite isso, permite que as pessoas realizem muito daquilo que elas querem, do que elas imaginam, dos sonhos que elas têm, São Paulo permite a realização de diversos desejos e perspectivas, então eu diria que sim, ela é no fundo, no fundo e ela é muito acolhedora.